O governo do estado aceitou a proposta do Ministério Público do Tocantins sobre a instalação de 20 novos leitos em Araguaína. A decisão foi celebrada por meio de um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. De acordo com o documento, a Secretaria Estadual de Saúde providenciará a instalação de 10 novos leitos clínicos e 10 novos leitos de UTI para o tratamento dos pacientes com a Covid-19 no Hospital de Doenças Tropicais de Araguaína. O projeto já foi apresentado pela unidade e as etapas de execução serão acompanhadas pela Secretaria Estadual da Saúde e o Ministério Público do Tocantins. Os recursos para a instalação dos novos leitos serão provenientes da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, embora, segundo o Ministério Público, doações não sejam descartadas. De acordo com o documento, o governo do estado está autorizado a contratar leitos na iniciativa privada de Araguaína. Porém, essa necessidade será reavaliada após a entrega dos 20 novos leitos no HDT. O prazo estabelecido para entrega é até o dia 27 de agosto, podendo ser antecipado. Conforme consta no TAC, o descumprimento das obrigações assumidas pelo governo do estado pode gerar atuação judicial do Ministério Público do Tocantins.